Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Wender Silva. Aqui estão alguns cartões telefônicos do Rio de Janeiro. E cada cartãozinho desse, ele conta uma história. Eu não vou contar história para não ficar longo o vídeo. Mas aí vocês podem trocar comigo, negociar comigo. Vocês podem ter cartões que eu não tenho. E aí nós poderemos fazer algumas trocas, alguns negócios, porque nós somos empreendedores. E aí tem esses cartões. Eu não conheço esses locais no Rio de Janeiro. Nunca fui no Cristo Redentor, ô vergonha. Se inscreva aí no meu canal, pessoal, para mim ganhar dinheiro e poder viajar ao Brasil para conhecer os locais. Mas olha só que show de bola. O cartão ele é brilhante, ele é metálico. Ele tem uma película metálica que dá brilho na luz. Olha só que show. Olha que bonito esses cartões. E eu guardo esses cartões aqui há uns 18 anos. E aí eu resolvi fazer esses vídeos aí para a gente voltar a ser criança. Para a gente voltar a sermos colecionadores. É isso aí, galera. Se inscreva, comenta no vídeo. Um abraço a todos, pessoal. Até o próximo vídeo aí.